Tivemos um acidente aqui na capital, pessoal, a gente vai colocar imagens na tela, foi ali na curva da SC401, sentido centro, tá bom? Olha aí a situação que a van ficou, ela chegou a capotar, tá certo? A gente tem reflexos já no trânsito, sentidos pelos condutores, quatro adultos e três crianças envolvidas no acidente. A gente está apurando as informações, tentando entender o estado deles agora, tá certo? O estado de saúde e daqui a pouquinho a gente volta para atualizar. Paulo Miller já se desloca para lá para garantir a nossa entrada ao vivo e garantir que a informação chegue até você. O fato é que se você for passar pela SC401, estiver saindo do norte da ilha, sentido centro, provavelmente vai enfrentar uma lentidão no trânsito, tá certo? Daqui a pouquinho a gente repassa as informações completas.